Falir não existe na primeira pessoa, tio. A pessoa comentou aqui porque alguém falou assim, tio, você tá falindo. Aí eu fiz um vídeo resposta e falei assim, se eu falir, então eu falio. Ou eu, alguma coisa assim que eu não sei como é que é a palavra exata. Alguém falou assim, falir não existe na primeira pessoa, então isso é uma coisa, então quer dizer que eu não vou falir. As outras pessoas todas, ele vai falir, eles vão falir, tu vai falir, mas eu não, porque não existe na primeira pessoa, é isso? Porque se não existe falir na primeira pessoa, então eu não vou falir, né? Ou será que eu tô certo, ou que eu tô certo, ou que eu tô errado?